ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Vítimas da violência, dois homens morrem durante tentativas de assalto aqui na capital. Na M010, colisão entre caminhão baú e Kombi deixa uma jovem de 23 anos morta. E na mesma rodovia, a polícia encontra dois corpos, a suspeita de que sejam irmãos desaparecidos na semana passada. Na zona centro-sul de Manaus, homem morre e outro fica ferido durante trabalho em obra de condomínio. Copa Verde, nacional viaja para enfrentar o remo em Belém, partida vale-vaga na semifinal. E ainda a gente mostra os cuidados no combate ao vírus H1N1. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A terça-feira foi mais um dia de muita violência em Manaus. As duas pessoas morreram durante tentativas de assalto na área central e na zona sul da cidade. O primeiro caso foi às 10 da manhã na rua Comendador Clementino, no centro. O personal trainer Rosivaldo Miranda Diniz, de 23 anos, foi morto com quatro tiros ao reagir a um assalto nesta loja de bicicletas. O suspeito Caio Souza Santos, de 19 anos, roubou R$ 500 e teria tentado fugir com a moto da vítima. A vítima estava na moto, ela estava fazendo conserto no caso, estava fazendo conserto aí na moto dela. Aí o assaltante já tinha descido, subido, mais duas. A pé? Isso, a pé. Aí na terceira ele entrou, fez o assalto e já queria fugir com a moto do rapaz. Aí no caso o rapaz reagiu e aconteceu. O outro caso foi na avenida Castelo Branco, no início da tarde. Edivaldo Matos de Souza, de 53 anos, foi morto em uma tentativa de assalto. Segundo testemunhas, a vítima parou neste posto de gasolina para abastecer, quando dois homens em uma moto, um deles, armado, pediram para o motorista entregar o dinheiro que ele havia sacado no banco. A vítima negou a informação e acabou sendo alvejada com dois tiros. Os disparos atingiram a cabeça e a perna de Edivaldo. Bom, não passaram nada a respeito de reação dele, simplesmente que eles abordaram, anunciaram e em seguida disparam. Segundo uma testemunha, que não convém aqui falar o nome, que a gente ainda está apurando, a investigação está transcorrendo bem, já nos deu uma informação da moto que vai permitir, se Deus quiser, que a gente consiga identificar essa motocicleta e a partir daí seguir com uma linha de investigação contundente. Já estamos solicitando as imagens também do local, para que a gente possa verificar se consegue reconhecer algum dos indivíduos. A vítima havia emprestado o carro do cunhado para ir na loja comprar um carro. Foi pegar a filha dele no distrito, na fábrica, para tirar um dinheiro, para ir na concessionária tirar um carro. E agora eu chego no momento, recebo a notícia que aconteceu essa fatalidade. O trânsito no local ficou congestionado e precisou ser desviado por agentes do Manaus Trans. Os casos vão ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E em Presidente Figueiredo, a agência dos Correios foi assaltada na manhã de hoje. Segundo a polícia, os bandidos levaram 20 mil reais. O assaltante entrou por trás da agência dos Correios. Ele derrubou este tapume de alumínio e cerrou a grade da janela da agência. Uma testemunha viu na hora que o assaltante correu. Quando nós chegamos, era em volta de 15 para 18, nós ouvimos barulho de alumínio caindo e a gente veio no olhar. Quando a gente olhamos, vimos um rapaz saindo, mas ninguém viu o rosto dele porque ele estava com o negócio no rosto. Encapuzado. Amarrou e com a bonchila na costa, ele era magro, alto. E foi embora. Não deu para ver. Um aviso comunicava que a agência não teria atendimento nesta terça. O gerente não quis falar sobre o assunto. Nossa equipe não foi autorizada a pegar imagens dentro da agência dos Correios, mas a polícia informou que ao todo foram levados cerca de 20 mil reais. Ainda de acordo com a polícia, o assaltante entrou de madrugada e só saiu no início da manhã após ter conseguido levar a quantia em dinheiro. Por volta das 4 horas e 50 minutos e ficou ali numa área, numa área de um corredor, aguardando a entrada do gerente, que foi por volta das 7h30 da manhã. Quando o gerente entrou, que ele desligou o alarme, que entrou a essa sala, ele rendeu o gerente e levou até a sala do cofre, obrigando a abrir o cofre de onde foi levado os valores. A polícia federal já foi comunicada e a agência dos Correios aguarda a perícia no local. O caso está sendo investigado. Um homem morreu e outro ficou ferido enquanto trabalhava em uma tubulação de uma obra de um condomínio na zona centro-sul da cidade. As informações com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. O acidente aconteceu nesta obra de um condomínio aqui na zona centro-sul da cidade. Eduardo Alcântara e Altemir dos Santos estavam trabalhando na drenagem da tubulação quando o local que eles estavam cedeu e eles ficaram soterrados. De acordo com informações de testemunhas, o Altemir foi socorrido mais rápido pelos próprios colegas de obra. Ele estava consciente e foi levado para o hospital 28 de agosto. Já o Eduardo ficou soterrado por mais tempo e só foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. Eu volto com você ao estúdio. E a gente agora muda de assunto para falar da estreia da Rádio Nativa, novo produto do grupo Ramã Neves de Comunicação. Quem está no estúdio e traz os detalhes para a gente é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Olha, a Rádio Nativa estreou agora há pouco. Nós vamos entrar no estúdio porque aqui os apresentadores estão a todo vapor. Estreou agora há pouco com muita música, muita informação, alegria. E olha só, nesse momento eles estão fazendo aí a participação deles ao vivo. Eu vou falar com o Daniel Lobinho, coordenador da rádio. Daniel, então é uma novidade que o público vai poder aí também interagir com eles, com os apresentadores. Também vai receber informação, ou seja, é um mix de muita coisa boa, né? Então, o grupo Ramã Neves de Comunicação, o grupo em tempo, pensando sempre em agradar o povo do Amazonas, trouxe a melhor rádio do Brasil. A rádio que é muito mais alegria, que é muito mais prêmios, que é muito mais contato com o ouvinte. Vai perder, hoje em dia nós não temos mais aquele contato com os ouvintes. E isso vai mudar. A partir de hoje, nos 95,1, o contato entre o ouvinte e o locutor vai ser bem estreito, bem pertinho mesmo. Muita coisa bacana está sendo preparada para você que está escutando os 95,1, todos os dias, desde a manhã até a noite, a melhor programação. Olha, vai ter prêmios, notícias, uma interação direta com o Jornal em Tempo, também com a TV em Tempo, com as melhores notícias para você que está aí curtindo os 95,1. Muito obrigada, Daniel, pelas informações. Olha, o clima aqui é de alegria mesmo, Marcela. Eu vou conversar com o Glaucio, um dos apresentadores. A participação dele vai ser logo às 7 da manhã, todos os dias, né? De segunda a sábado. Todos os dias, de segunda a sábado, com exceção dos domingos. A gente vai estar aqui na Manhã Nativa até às 10 horas da manhã para fazer muita promoção, tocar muita música legal, com muita alegria para você. E aí, a 1 da tarde, Júlio Roberto te faz companhia logo após o horário de almoço, até às 4 da tarde. Depois tem a Magali, que vai até às 7 horas da noite. Muito obrigada, Glaucio, pelas informações. Olha, a Rádio Nativa, na 95.1, tem o melhor trio de locutores, então é só sintonizar na 95.1, porque ela é tudo e muito mais. Você vai poder interagir através, por meio das redes sociais, também pelos telefones e ficar informado, além de companhia de muita música, alegria e prêmios. Marcela, eu volto com vocês aí no estúdio. Em instantes, dois corpos são encontrados na M010. A polícia suspeita que sejam dois irmãos desaparecidos na semana passada. E ainda, surto de H1N1 no sudeste do país deixa autoridades locais em alerta. Os detalhes, já, já. E aí